Felipe Almeida se recusou a ir para o Flamengo, fiel torcedor. Dá uma olhadinha no que aconteceu. De acordo com informações do empresário, que também é um dos empresários do técnico Vitor Pereira e grande conhecido da torcida do Corinthians, Kia Jorabichan, o auxiliar do Vitor Pereira, Felipe Almeida, não vai ir para o Flamengo. De acordo com o Kia, ele não gostou dessa situação, não gostou da forma com que o Vitor Pereira resolveu sair do Corinthians e ir para o Flamengo e se recusou a ir com o Vitor Pereira para o Flamengo. É isso mesmo, fiel torcedor. O Felipe Almeida tem o nosso respeito. Se isso acontecer de verdade, ele tem o nosso respeito, tem o respeito da fiel torcida do Corinthians. Já o técnico Vitor Pereira, é melhor a gente nem falar dele, mas o auxiliar que sempre foi muito solícito com a fiel torcida, Felipe Almeida, saiu do Corinthians de cabeça erguida, ele não contou nenhuma mentira para a fiel torcida. Quem contou mentira foi o Vitor Pereira. Então, Felipe Almeida, você tem o respeito da fiel torcida. Se isso acontecer mesmo, Vitor Pereira no Flamengo e você não indo com o Vitor Pereira, se recusando por conta de toda essa patifaria que ele fez, você, Felipe Almeida, tem o respeito da fiel torcida. E aí, fiel torcedor, o que você achou dessa postura do Felipe Almeida auxiliar do técnico Vitor Pereira que está se recusando a ir para o Flamengo por conta da patifaria que o Vitor Pereira fez? Deixe o seu comentário aqui embaixo sobre a sua opinião do auxiliar Felipe Almeida. Ele seria até um bom técnico para o Corinthians, hein, fiel torcedor? Faz muito tempo que ele é auxiliar, já trabalhou em grandes equipes e seria uma boa opção para o Corinthians. No momento, o Corinthians já contratou o Fernando Lázaro, então o Duílio já fechou essa contratação que não agradou a fiel torcida e o Felipe Almeida agora provavelmente dando sopa no mercado. Ê, Duílio, hein? Brincadeira, Duílio. Mas é isso aí, fiel torcedor. Tamo junto e vai Corinthians! Ser corinthiano é bom, Betão? Demais.